Obrigada, Clarissa. Jussara, você não, você fica comigo mais um pouquinho, vou te segurar, vou te explorar mais um pouquinho. Porque a Jussara tem uma informação importante, porque a gente está trazendo isso para vocês ao longo dos dias. O Lula está percebendo que está difícil para ele, ele e a equipe dele, né, descolar na popularidade, que a sociedade continua muito, muito, muito dividida. E um dos segmentos mais sensíveis são, é um dos segmentos mais sensíveis, é os evangélicos. Como é que está a estratégia para esse grupo especificamente, Jussara? Raquel, o que a gente observou, apurei aqui nos últimos dias, é que de fato os evangélicos, que sempre foi ali uma base aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem mais dificuldade, tem alguma resistência em dialogar com o governo Lula. Recentemente, em dezembro, a Secretaria de Comunicação, a SECOM, lançou ali uma série de propagandas para anunciar, divulgar ali as ações do governo. E aí, observando atentamente essas peças, essas propagandas, tem uma intenção muito ali de dialogar com esse público evangélico. E aí, a gente usa frases muito associadas aos evangélicos, a esse grupo religioso. Pois bem, além disso, além dessa questão da propaganda, tem também o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, que é evangélico e tem essa missão de aproximar o governo Lula dos evangélicos. Ele que tem feito, tem conversado no Congresso, e aí fui checar ali como que está essa percepção dos evangélicos em relação a essa aproximação, em relação a essa tentativa do governo Lula de trazer as pessoas, trazer os evangélicos para próximo do governo. Pois bem, aqueles que são aliados, mais fiéis de Bolsonaro, eles resistem. Dizem que essas propagandas, esse jeito como o governo Lula está tentando se aproximar, não surte efeito. Porém, há um outro grupo que já está vendo como positivo. Vê Messias como um interlocutor confiável e que dá, sim, para aproximar. Fui falar com o ministro Messias. O que ele está achando dessa percepção? E ele diz que a maioria dos evangélicos está disposta a dialogar com o governo Lula. Bem, então, aí são cenas para os próximos capítulos, para ver se essa propaganda vai surtir efeito e se também esse trabalho do ministro Jorge Messias também vai surtir esse efeito esperado pelo Palácio do Planalto. Raquel.